Oi pessoal, como vocês estão? Eu sei que eu tô muito tempo sumida aqui, gente, mas trabalhando muito, muita coisa pra fazer, pra resolver e hoje eu vim trazer aqui um achadinho de farmácia maravilhoso. Se você aí gosta de coisa doce, você vai amar esse sabonete líquido aqui que eu trouxe pra vocês. Meninas, que sabonete é esse? Que cheirinho maravilhoso! Caso você passe aí perto de alguma farmácia, gente, experimenta sentir esse cheiro porque é maravilhoso. É um sabonete que dá espuma, ele contém glicerina nele, gente, elimina as bactérias, né? É algo muito vantajoso pra nossa pele se você olhar aqui, ó. Gente, o cheirinho é uma delícia. Eu queria que você estivesse aqui sentindo esse cheirinho comigo. Então, super recomendo aí pra você aí que gosta de cheirinho doce, gosta de ser cheirosa do banho e é barato o preço aí. Cabe muito bem aí no nosso bolso. Ele foi sete, alguma coisa assim, né? Mas depende de cidade pra cidade. Então, se você quer sair super cheirosa do banho, maravilhosa, com a pele macia, gostosa e ainda livre das bactérias, sério, eu recomendo vocês esse sabonetinho aí da Monange, tá bom, meninas? Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo!